Vai, vai! Infinitamente, o bonde na mente É muito bom se tu não gosta Prova que tu vai gostar Que onda boa que eu quero compartilhar Eu fumo, tu fuma, ela fuma Em geral vai fumar 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 Meus 4M, mano, é mulher, música e maconha Enquanto isso, safadona Desce, curte no a onda Curte no a onda Enquanto isso, safadona Desce, curte no a onda Curte no a onda Olha a onda, olha a onda Vai tomando safadona Olha a onda, olha a onda Vai tomando safadona De bonde na mente é muito louco Chapadona De bonde na mente é muito louco Chapadona Vai, 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 vai Infinitamente, o bonde na mente É muito bom se tu não gosta Prova que tu vai gostar Que onda boa que eu quero compartilhar Eu fumo, tu fuma, ela fuma Em geral vai fumar Em geral vai fumar Em geral vai fumar Meus 4M, mano, mulher, música e maconha Enquanto isso safadona, desce Curte não a onda Curte não a onda Enquanto isso safadona, desce Curte não a onda Olha a onda, olha a onda Vai tomando safadona Olha a onda, olha a onda Vai tomando safadona Tipo dinamete, muito louco, chapadona Tipo dinamete, muito louco, chapadona